Nunca escondi de ninguém, que eu sou extremamente seletiva. Eu também não tenho muitos amigos. A vida me fez assim. A gente conhece tantas pessoas, duas caras. Com o tempo a gente vai se fechando, né? É, mas eu não uso máscaras, viu? Então, quem é meu amigo vai ser meu amigo pro resto da vida. Eu gosto de qualidade, sabe? Não é quantidade. Quando eu preciso de um amigo, eu vou acionar minha caderneta de telefones. Eu vou achar um. A maioria deles vai estar lá. Mas eu não acho porque uma pessoa não tem muitos amigos, que ela é mal amada. Não. Ela apenas aprende a escolher os amigos da bancada do coleguismo. Sabe, assim como escolhe frutas no mercado. É... Eu também não quero falar que ninguém é melhor que ninguém, não. Às vezes as coisas não acontecem, sabe? Esse ano mesmo, eu conheci pessoas que eu pensei que ia dar uma baita amizade. Não rolou. Em compensação, nem preciso te falar, né? Que eu fiquei amiga de pessoas assim, que eu achei que eram bem chatinhas. Mas, olha, eu tô falando de amigos verdadeiros, sabe? Não é de colega. Os amigos verdadeiros são mais difíceis de encontrar. E, por dentro... E aí E aí